Passei da metade do livro, eu acho. Acho que passei um pouquinho só. Os livros da seguinte tem marca página. E eu esqueço de recordar sempre a conta que deu tudo errado, agora em uma parte do livro. Eu li o prólogo e três capítulos do livro, então eu já posso falar algumas coisas pra vocês sobre ele. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe pra vocês um blog de leitura de Isso que a gente chama de Amor, que é um livro que eu comprei, acho que ano passado, trouxe até unboxing, se não me engano, pra vocês. E eu tô muito animada pra ler ele, ele é super lindo, muito bonito, ele tem umas cores muito chamativas. E eu vou ler um pouquinho desse nópice pra gente, porque eu não lembro do que fala. E vocês vão acompanhar comigo. E vai ser, como todo vlog de leitura, a mesma dinâmica. Eu vou ler um pouco do livro, vou falar pra vocês sobre o que vai falar, quem vai ser o nosso personagem principal. E eu vou estar lendo com vocês sobre o livro depois. Desde ali, acredita que tudo é possível desde que se tenha um plano. Foi assim com o método e disciplina que se tornou a aluna mais brilhante do colégio e uma excelente atleta. É apenas um amor que ela nunca se dá bem, colecionando uma sucessão de desastres quando se trata de garotos. Depois de protagonizar mais um evento catastrófico na frente de Luca, um jovem recém-chegado à cidade, a garota passa o fim de semana assistindo key dramas, certa de que os finais felizes só existem nas novelas coreanas que seu pai tanto ama. Até que ela se dá conta de que naquelas histórias também existe uma fórmula, um passo a passo que ela poderia seguir e assim conquistar Luca. Tá, agora eu tô começando a achar que talvez esse livro não termine feliz só por causa dessa parte. E aqui tá escrito que esse livro contém key dramas, aulas de arte, desastres amorosos, primeiro beijo e lamin. Então vai ter um pouco sobre a cultura coreana, a diagramação dele é bem boa e ele vai passar por passos, eu acho. Seria o passo a passo. Vou falar pra vocês depois. Ó, tem o prólogo e o capítulo 1 não é normal. Então eu acho que vai começar o passo a passo depois que ela começar também. Então eu vou ler um pouco e depois eu volto com vocês. Eu li o prólogo e três capítulos do livro, então eu já posso falar algumas coisas pra vocês sobre ele. A nossa personagem principal vai ser a Desi, suponho que seja a menina da capa. E ela é literalmente um desastre com garotos. Ela já passou vergonha na frente de um menino que ela gosta, só que ela é do último ano do ensino médio e ele tá no nono ano, então até os dois amigos dela estavam julgando ela por ele ser muito novo. Ela também, só que ele tava chamando ela pra sair, aconteceu uma coisa que definitivamente fez ele fugir. Agora entrou um menino novo na escola, que é o do sinopse que eu li pra vocês, o Luca. E todas as meninas acharam ele lindo, só pela reação dele entrando na sala. E ele foi falar bem com a Desi. E a Desi tava indo super bem, até que aconteceu uma coisa que fez ela também passar vergonha. Só que eu parei nisso. Mas assim, gente, muito bom. A leitura é muito fluida, é muito gostosinho ler e ele é super divertido. Eu já ri bastante com esse livro. E umas partes que ela coloca pensamentos dela, que eu achei muito legal, eu amo livros sim. Por exemplo aqui, é para, para já, só seja indiferente e tranquilona. Indiferente e tranquilona. E indireita essa postura. Tipo, ela tá falando como se estivesse falando com ela mesma aqui no livro, então é muito legal. Eu tô na página 34, eu não sei se eu vou conseguir ler muito mais hoje. Mas assim que eu ler mais um pouco eu vou atualizando vocês. Mas eu tô gostando bastante do livro. E a leitura é muito gostosinha de ler. Antes das atualizações do livro de hoje, eu vou abrir com vocês um Kinder Joy, o brinquedinho no caso. Porque eu tava com vontade de comer isso aqui faz um tempão. Só que assim, tá caro, né? Então eu comprei um Kinder Joy e um Kinder normal. E eu vou abrir com vocês o brinquedo. Eu comprei uma vez esse daqui que vinha com esse brinquedo. E eu me decepcionei. Calma, o brinquedo é desse lado. A colherzinha agora é de papel. Caso nunca mais vocês tenham comprado assim como eu. Tá bom! Vamos abrir. Eita, veio um bichinho. Ah, que bonitinho! Esse eu gostei. Tem mais uma. Da última vez que eu comprei, veio um chaveiro. Aí, dessa vez, é esse bonequinho aqui. Olha que bonitinho. Aí você encaixa aqui. Ué, mas por que ele tem esse furo no meio? Não sei. É papel lápis, será? Acho que não. Acho que não, acho que ele é só assim. Olha que bonitinho! Bichinho muito fofo. Olha, é um fuku. Gostei, esse eu gostei. Enfim, ganhei um bichinho bonitinho. E agora vamos para as atualizações do livro. Eu tô no capítulo 7, se não me engano. Mas eu preciso falar pra vocês sobre o capítulo 4 e 5. No capítulo 4, a Dezzy, ela pegou e assistiu três doramas inteiros em um fim de semana. Ela falou que ela não fez nada, além de assistir. Ela não tomou banho, ela não fez nada, gente. E ela ficou anotando no caderno a fórmula pra ela fazer o Lucas se apaixonar por ela. A partir do capítulo 5, não se chama mais capítulo. Como assim? Capítulo 4, até o capítulo 4 era assim. A partir do capítulo 5, ela risca o capítulo e é passo 5. E aí os 6 e assim por diante. Olha, só que aí não tem mais o capítulo riscado. Aí é só assim, ó. Com as coisas da lista dela. Eu acho que todos os capítulos vão ser a lista dela. E olha a lista dela, que bonitinho. Eu amo quando é assim, essas páginas assim. Que é como se a pessoa tivesse escrito. Eu acho muito fofo. Principalmente quando tem desenhos e tudo mais. Só que assim, os amigos dela estão julgando bastante. Ela por ter feito essa fórmula pro Lucas se apaixonar por ela. E, enfim, eu não sei se isso vai dar certo ou não. Mas vamos continuar nossa leitura. Passei da metade do livro, eu acho. Acho que passei um pouquinho só. Vou pro capítulo 14, que é esse aqui. Conquistaram cada de uma vez por todas com um beijo. Finalmente. Aí finalmente tá riscado, tá escrito quem sabe. O livro tá muito bom. A história prende demais. Tá muito legal. Porém, a Deze não tem noção nenhuma do perigo. Enquanto ela tá seguindo a lista dela. Eu tô percebendo isso já faz dois itens da lista dela. Que aconteceu. Que ela não tem noção nenhuma. Perigo que pode acontecer. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês até agora. Eu não tava esperando que acontecesse isso no livro. Não. Não agora. Vou até continuar lendo. Eu tô falando o livro e eu percebi uma coisa. Sabe a orelha do livro? Eu simplesmente peguei pra parar aqui assim uma página. Que depois veio pegar o meu... Como é que é a página? E simplesmente eu peguei com essa parte de trás, né? Com a orelha da parte de trás do livro. Porque eu passei da metade. E eu descobri que tem marca página. Eu nunca lembro de ver o marca página do livro. Olha que lindo que ele é. Ele é muito bonito. Eu nunca lembro de ver se tem marca página livro. E eu esqueço que os livros da seguinte tem marca página. Eu esqueço de recortar sempre. Eu acabo de ler o livro e depois que eu vejo... E depois eu acabo nem recortando porque eu já li o livro. Passei na metade. Já estou na página 210 e pro capítulo 18. E agora vocês vão perceber que riscou as partes da lista. E agora voltou o pré-capítulo. Eu nem vou olhar os outros capítulos pra ver se tem passos. Olha só o capítulo. Que senão vai ser spoiler pra mim. Mas vocês podem ter orizão do porquê que aconteceu isso. E assim, eu tô achando que tá tudo muito certo. E ainda falta muito do livro pra mim terminar. Tipo, ali dois terços do livro. Falta um terço ainda pra mim ler. Mas não sei. Tô achando que tá acontecendo tudo muito rápido nesse livro. E enfim, pode ser que dê muito certo ou muito errado no final. Atualizações desse livro. Que eu tô quase acabando. Falta só isso aqui, ó. Do livro. Pra mim terminar. Tô na página 278. A conta de ser o que deu tudo errado. Agora em uma parte do livro. E eu tô torcendo pra dar certo agora. E tá acontecendo umas coisas que eu não vou contar pra vocês o que é. Porque senão vai ser um grande spoiler. Porque tá bem no final do livro. Mas assim, digamos que a lista de K-Dramas que a Desi fez. Foi boa e ruim em partes. Porque lembra que eu falei pra vocês que a Desi não tem noção do perigo. Então ela realmente não tem. Mas pode ser que a lista seja boa também. Em muitos aspectos. Então vamos ver o que vai acontecer. E eu tô amando esse livro. Tá muito bom. E ele prende demais. E é muito bom. Terminei esse livro ontem. E já vou falando pra vocês que eu dei 4 estrelas e meia pra ele. E que eu simplesmente amei. Ele é um romance muito gostosinho de ler. Com uma leitura super fluida. E a diagramação dele é maravilhosa. Além de ele ser um livro curtinho. Dessa vez eu não fiz tantas marcações com post-it. Mas falando sobre o livro. A história é maravilhosa. Você vai se apaixonar por muitos personagens. E também você vai passar muita raiva em muita parte do livro. Porque dá muita coisa certa e muita coisa errada. Vai ficar meio naquilo. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Isso. Tanto é que eu falei pra vocês numa parte do vlog. Eu não sabia o que ia acontecer no final. Se ia dar tudo certo. Porém, terminei de ler esse livro em 9 dias. E eu queria dizer pra vocês. Que eu falei em algum outro vídeo do canal. Que quando eu fico dobrando o livro assim pra ler. Porque eu sei que muita gente tem agonia. Mas eu faço assim pra ler. Quer dizer que o livro me prendeu bastante. Porque eu nem tô ligando. Eu só quero ler ele. O jeito mais confortável possível. E só. Tanto é que... Eu até amassei aqui. Tão vendo? Eu fiquei com um pouco de dó da capa. Mas da capa não marcou tanto. Mas aqui marcou bastante. Olha. Maravilhoso. Gostei bastante. Recomendo. Fala bastante sobre cultura coreana. Algumas coisinhas sobre cultura coreana. Principalmente sobre K-dramas. Doramas. Tanto é que no final. Como eu mostrei pra vocês que eu tava lendo. Ela passa uma lista de K-dramas. Indicando pra vocês. Uma lista antiga. Que foi quando ela escreveu o livro. Que foi em 2017. E uma lista atualizada. De quando eu acho que publicou. De novo. Maravilhoso. Eu amei. Muito bom. Leiam. Muito legal. Divertido. Engraçado. E é isso. Maravilhoso. E é isso. Como sempre. Comentem aqui embaixo. Qual vlog de leitura que vocês querem aqui pro canal. Se eu não tiver o livro. Quando eu comprar. Eu trago pra vocês. Mas enfim gente. Se foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês. E tchau. Tchau.